É, porque tu não disse, você vai ter ido muito mais tempo aí. Vai sair pelo meu bagulho. Tô indo pra você, correu. Tá? Calam? Aê! Calam, quando aqueles caras que matou a gente na outra partida, eu e o Bill ficou a partida inteira assistindo ela só pra ver os caras morrem, mano. E adivinha? Eles morreram. Eles perderam a partida. Sabe quem que ganhou? Um jogador de futebol, um cleito jogador de futebol, com o cabelo pra cima, com a camisa 10, com a katana. É, não, não, é, eu não tava com a katana não, tava com a florzinha. Então? Então, é isso que eu fui linda. Eu, é por causa de que... Ué, quase não vou pensar agora. Tu pegou? Tu fez a missão na chaminé na chambiscantes de pousar na chaminé na chambiscantes? Eu já fiz essa. Ah, tá bom. A missão de pousar na chaminé na chambiscantes? Eu já fiz essa. Ah, tá bom. Mano, que que esses caras tão fazendo afinal? Desce aí, desce aí, desce aí. Oh, tá aqui, tá aqui. Matei. Boa, Arie. Tem muito loot aí, se tu quiser. Sei lá, mano. Um milhão pra ter todo esse loot largado no chão aí, velho. Aqui tem bazuca. Ô, Arie, tu quer voar na bazuca? Eu não vou. Então deixa eu voar na bazuca. Eu sei que... Beleza. Aqui, ó. Vai ali na ponta, vai ali na ponta. Vai, 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 vai. Ali na ponta. Pula. Nossa, pro player. Pro player. Pro player. Oh, oh, highlight, highlight. Oh, my... Vai cair na água, falou. Sim. Não, eu caí nesse problema. Um. Oh, my. Um. 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 Não volta, aqui tudo é de um quadro Pode, pode, pode Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não, não Vocês ficaram comigo aqui? Uh, soli player Soli player Soli player Ah, ah 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 Uau Nós conseguimos, nós chegou neles Agora eles podem ajudar a gente É Que louco Só simplesmente o pé Vai Vai, tu tu quer o showdown Não 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 O que é o moto? O que é o moto que eu acho? O que é? O que é? Ai o moto fica muito... chupa. oh certeza que as lodoias showing a hoxadora não vai combrar Hopefully O que é? E que aqui não falta é bala, Elton, aqui tem bala de tudo, vem aqui. Aqui tem bala de tudo, tem todas as armas do jogo. Eu também tenho bala de tudo, também tem bala. Aqui tem todas as armas do jogo, menos algumas aqui. Então não tem todas as armas. Só uma que não tem. Arma do John Wick tem tudo. É a própria do John Wick. Bora, control e play! Batei uns muitos minutos eu vou. Tá. De novo, mano? É porque eu vou tomar banho. E como vocês estão em partida, dava pra me jogar uma, mas agora como vocês estão em partida eu já volto. Uma tem um. Uma tem um. Bem-vindo, a gente virou um jogo. Aquele cara que estava atrás da gente morreu tudo. Então... É um jogo de boa. Bora comigo! Que cara? Control e play. Control e play. De onde está? Tem cara comigo? Tem... Me ajuda, me ajuda Ah, mano, bom caramba Morra, morra Pega o cara do meu Ninguém, eu te joguei Pega o cara, ele já morreu Ele tá morto Não, 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 não Não, 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 não Não dá bala, eu ainda tô sem bala Toma aí, toma aí, toma aí Não tem material Não tem material Não tem material Ah, tem vida, morra Sim, sim Sim, sim Ta muito bom Peixodão Peixodão é medkit Peixodão é medkit Por a cura e diga Eu vou dar por a cura E tem medkit também Você sabe que eles estão se virando sozinhos Vamos lá, depois eu me furo Depois eu tenho que me ensinar E se to morrer? Eu to muito fuleiro de material O Elton Tô sem material Eu to sem O Elton Tem material pra mudar? o material não tem muito não a verdade até tem toma ai só isso que eu posso te dar tá, ajudou muito que bom ta ligando agora eu tenho 409 de material que é muito bom pessoal a verdade eu to usando não o que esse cara ta fazendo fazendo o que o cara roxou lá o que o cara ta fazendo eu to falando mano porque o cara ta lá não mano eu vou atrasar um não, eu to indo pra lá mano não, a serfa ta aqui a serfa ta aqui muito vai agora deixa, deixa, deixa mano, olha o que esses cara ta fazendo lá não não vai lá pros caras não é, nós três já fizemos dois agora é, não tem como curar os caras indo não mas os caras vacilaram muito não não bota a cara não 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 vai não vai não vai não vai não vai vai sim vai sim é vida ou morte vai é vida ou morte Caraca! Não! Saiu! 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 Saiu... Tão lá! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh! Deve ter medo... Oh, meu Deus! Heumberto! Estou aqui! Obrigado.